TV Portugal, todo o mundo português. O que é fundamental? Acompanhe a TV Portugal. Reportagem. Liga-me ao Zé Larguéria, anos de muita amizade. Começámos sensivelmente na mesma altura, com os emissores associados de Lisboa, ele no Clube Rádio Fónico de Portugal, pela minha parte na Rádio Pensoar, mas havia mais duas rádios, que era a Rósia de Lisboa e a Rádio Brássico. O Zé Larguéria é um excelente amigo, é um grande profissional, tem um trajeto fantástico na área da Rádio, também da Televisão, e eu, sinceramente, não sei se haverá muitas pessoas neste meio, especialmente a nível do meio de rádio, não sei se haverá muitas pessoas que sejam capazes de congregar tantos amigos como numa festa como esta. Eu penso que foi realmente uma tarde magnífica, foi excelente a surpresa que foi possível ganhar ao Zé Larguéria, éramos quase umas 100 pessoas e ninguém se despozeu, como se costuma dizer, e eu, sinceramente, penso que o Zé merece, por todo o seu trajeto, por tudo que tem feito, pela divulgação que tem feito também da música portuguesa, e obviamente não será por acaso que estiveram aqui tantos amigos ligados à música, D. Vicente da Câmara, o filho de Zé da Câmara, o António Pinto Basta, a Maria Armanda, a Atreza Tapadas, a Zezinha Valério, o Ada de Castro, meu Deus, tantos e tantos nomes ligados ao mundo da música que vieram a vintar aquele abraço cordial e fraterno como ele realmente merece. Eu gostava de deixar apenas uma palavra também da maior simpatia pela Ana Rita, a filha do Zé Larguéria. Ela conseguiu, de facto, enfim, desenvolver esta ideia, contactar todos estes amigos e depois o requinto de brindar cada um de nós com um cartão, com a fotografia do Zé e com uma frase do Zé. Portanto, houve aqui uma grande produção, no fundo, para que este almoço, este convívio, resultasse em pleno. E acho que sim, acho que o Zé merece, não tenho a mínima dúvida, e eu chamar o Contibu com o seu talento, com a sua comunidade profissional e urbana por muitos e muitos anos. todo o mundo português. Pois ainda bem, que viemos a esta festa, de homenagem, um grande homem de Rádio, que é o meu amigo Zé Larguéria. Ele tem quase tanto, tanto grande como eu, não tem tantos possíveis dentro dele. Mas é realmente um grande profissional almoço e é o meu também, um grande divulgador da música de criança. Quem se interessa? É por nós, hoje, é de cerca de 100 indígenas que temos lá no Brasil. Muito obrigado e muito parabéns ao Zé Larguéria. Reportagem e muito obrigado. Obrigado.